Olá pessoal, hoje literalmente estamos dentro do campo, dentro da partida de futebol. Para entender um pouquinho do nosso futebol, o futebol piauiense. Hoje, 19 de outubro, dia do Piauí, é um dia bom de falar de futebol. Por que é bom para falar de futebol? Porque nós temos, dentro agora da nossa temporada, várias competições. Antes, o futebol do Piauí disputava apenas o campeonato piauiense, um joguinho rápido pela Copa do Brasil, e lá na frente pensava no Campeonato Brasileiro da Série D, onde não passávamos da primeira fase. Mas agora a história mudou. O futebol do Piauí disputa o Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série C e também da Série D. Infelizmente, no ano de 2016, foram apenas 16 jogos dentro da terceira divisão. O futebol do Piauí para 2017 regressa, vai disputar outra vez a quarta divisão. Só que desta vez, de forma diferente, com três clubes. Parnaíba, Autos e Rive Atlético Clube. Lembrando que o Campeonato Piauiense deste ano tem o retorno do 4 de julho, que até então estava na segunda divisão e volta à elite. O mesmo acontece com a forte equipe do comercial Atlético Clube. Então, o nosso tema de hoje, a nossa mesa redonda, onde nós temos como convidados aqui, Jota Araújo, apresentador do esporte da TV Antares, Gilmar Silva, repórter da Rádio Antares e comentarista da Rádio Antares, e o nosso querido Edmar Soares, que é diretor de marketing, de volta ao Rive Atlético Clube, faz o marketing também do Sampaio Corrêa. Vamos começar o nosso primeiro tema falando sobre o Campeonato Piauiense de 2016. Eu tenho o Jota Araújo, tenho o Gilmar Silva e também tenho o Edmar Soares. Eu comecei aqui com o Jota Araújo, comecei com os mais novos, o Jotinha. Que campeonato foi esse? O Campeonato dos 100 anos que quase não tinha os 100. Muitos brincam, né? O Campeonato dos 100 nada. O Campeonato que começou e quase que ninguém saberia quem seria o campeão. E aí, o que é que você pode falar desse Campeonato Piauiense do ano de 2016? Olá, Cid, um abraço a todos que nos acompanham. É um ano que se esperava muito, é verdade. O ano dos 100 anos do Campeonato Piauiense. Tinha uma expectativa enorme de vermos um campeonato bem mais acirrado em relação ao ano passado. Pelo fato de 2015, só seis equipes disputaram o Campeonato Estadual. Esse ano, já oito equipes puderam disputar um campeonato que se prometia muito. É bem verdade. Tanto pelo fato de terem disputado a Copa do Nordeste, o River e o Flamengo entrariam como favoritos na disputa do campeonato. Mas o que se viu foi fatores inversos. O Picos, até no primeiro turno, fez uma boa campanha, mas a coisa desandou no segundo turno. O Parnaíba chegou na reta decisiva nos dois turnos à semifinal, mas não conseguiu avançar para a reta decisiva. O Piauí tinha aquela mesma situação de tentar permanecer na primeira divisão. Acabou conseguindo, é verdade? Isso. Muito se esperava do Caixara, pelo fato do time de campo maior ter feito a boa campanha em 2015, mas caiu, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Piauiense. A mesma coisa o Coriçabá, mas me pontua três fatos que me chamaram a atenção nesse Campeonato Piauiense. O Flamengo, pelo fato de... Fez uma epopeia, trouxe a Thilson para ser técnico do clube, mas decepcionou, é verdade. Primeiro turno até que chegou na semifinal, mas caiu para o River, em clássico tudo pode acontecer. E no segundo turno, o Flamengo não se viu aquele Flamengo que se esperava. O Autos, que foi uma grata revelação, é bem verdade que veio de uma Série B consistente, o Nivaldo Lancuna fez o que na segunda divisão fizesse o time ganhar corpo, e na primeira divisão, esse ano, montou um time para jogar de fato o Campeonato Piauiense. Lancuna, o Autos aprendeu a jogar o Campeonato Piauiense com apenas um ano de participação. Foi o Campeonato da Volta por Cima, do técnico de volta do Lancuna, o treinador Fênix? Eu sempre costumo dizer, o Lancuna se reinventou. É verdade. Saiu criticado no futebol piauiense, saiu do River em 2003, até saiu de ambulância. E agora se reinventou no futebol e voltou por cima no Autos. Voltou por cima, agora ressurgindo das cinzas, com futebol envolvente, com futebol partindo para cima. E o River fez a tradição. River, é bem verdade, manteve boa parte da espinha dorsal no Campeonato Piauiense e da Série D do ano passado, que conseguiu acesso e fez o dever de casa. Mas o que a gente até chama de brincadeira, centenário, quase centenada. Pelo fato de tamanhas confusões, dois W.O.s, essa confusão na justiça desportiva, enfim. É um ano para o Campeonato Piauiense se esquecer e que sirva de lição para 2017. Gilmar Silva, dentro desse tema que o Jotaro hoje conversou agora há pouco, o que mais me chamou a atenção dentro do Campeonato Piauiense, porque nós começamos a temporada de 2016 com o futebol de terceira divisão. De terceira divisão, tendo como representante o River. Eu esperei clubes fortes no interior e principalmente na capital, mas nós tivemos o Coriçabar, que decepcionou, mas decepcionou mesmo, e principalmente o Caixara. Você tem uma longa e uma larga experiência dentro do futebol piauiense. Por que esses clubes não conseguiram pegar o ritmo do River? Primeiro, boa tarde a todos os piauiense pelo seu dia 19 de outubro, dia do estado do Piauí, uma data realmente importante para todos. Com relação ao estadual da temporada, esperava-se muito, viu, Sidney? Que seria um estadual com públicos bons, na verdade, um público bom, e não tão bom assim, foi só no Rivengo, e é uma tradição. Você falou do Caixara, que voltou para o estadual, a expectativa é que poderia fazer uma campanha boa, mas infelizmente, o Campo Maior tem sofrido muito, porque lá não tem estádio para se jogar futebol. E você te deslocar de uma praça para jogar em outra, por exemplo, ele e o Alts. Alts até tem, mas no começo do ano, em Alts não tem futebol, que é um estádio que não tem drenagem, e se der uma chuva não tem jogo lá. E o Alts teve que mandar seus jogos em Teresina, inclusive nas rodadas contra o próprio Caixara, contra Picos, contra todos os clubes no primeiro turno. E dificultou muito isso, foi muito dificultoso para o time, tanto para o Caixara, como para o time Altonhense. O Flamengo, ao meu ver, era o clube, como o Jota frisou, que havia uma expectativa enorme de fazer uma campanha boa, contratou, até de forma exagerada, jogadores, uma boa parte deles, ou a maioria deles, sem as minhas condições de jogar, pelo arquivo de expressão que é o time do Flamengo, e trouxe o iniciante no futebol, que é o Atiço, que fez a história do futebol, por onde jogou, no Brasil, na Itália, e em alguns países fora, mas como treinador era o iniciante. Chegou com uma expectativa que poderia mudar, porque tinha treinado, inclusive, ter feito culto de treinador fora do Brasil, mas dentro de campo não se provou isso. E o Flamengo, ao meu ver, foi a decepção. Em alguns momentos, até conseguiu jogar um futebol envolvente, mas pela história que o clube tem, em seus 17 títulos conquistados, no Piauí, com mais de 10 participações na Copa do Brasil, enfim, foi a decepção. Foi a decepção, um clube que a gente imaginava que poderia fazer uma grande campanha, e acabou não fazendo, porque a diretoria acabou se empolgando, lógico, pensando que ia acertar, acabou errando, e o Flamengo, para mim, foi a decepção do estadual. É verdade, e sem contar também, que a respeito da equipe do Caixara, da cidade de Campo Maior, teve todo o trabalho extracampo, que atrapalhou dentro de campo. Desde a sua administração, que depois entrou uma outra pessoa para administrar, e essa outra pessoa nem pisou lá na sede, não deu satisfação nenhuma aos jogadores, e aí tiveram que entregar os pontos. E entregando os pontos, infelizmente, aconteceram os WOs dentro do campeonato piauíense. Agora, eu vou conversar com o Edmar Soares. Oi, Edmar. Dentro desse campeonato piauiense, como eu disse agora para o Gilmar e para o Jotara hoje, o que mais me chamou a atenção é porque nós começamos como um futebol de terceira divisão. E você como marqueteiro que é, você que trabalha no Sampaio Corrêa, sabe como é que é ter estádio lotado, o público não compareceu aos jogos do campeonato piauiense. Faltou o quê? Faltou o marketing dos clubes, faltou o marketing da federação. Então, pela tua experiência dentro do futebol piauiense, dentro do futebol brasileiro hoje, o torcedor na arquibancada, por que o torcedor não foi o esperado, Edmar? Isso. Primeiro, dizer tudo de bom para o estado do Piauí, uma data importante, 19 de outubro, e dizer que faltou. Faltou um trabalho, né? Faltou um trabalho da federação, faltou um trabalho do River, faltou um trabalho do Autos, né? O River, por que eu vou falar do River? Porque o River foi carro-chefe em 2015. O River conseguiu levar 40 mil torcedor na final. Conseguiu tudo de bom, deu certo para o River. O River fez a final dentro de casa, colocou o River na mídia nacional para todo o Brasil, disputou um campeonato brasileiro, onde poderia ter saído campeão, tá certo? E o River, para 2016, ele não conseguiu pegar a marca do clube e transformar isso em dinheiro. O que eu falo em dinheiro? O que foi que aconteceu com o River? O que foi que aconteceu com o Sampaio? O Sampaio, em 2012, ele conseguiu, nós, né? Eu falo nós, isso é todo um grupo, né? O Sampaio, em 2012, conseguiu levar por jogo, em cada sessão de mudança de fase, nós levarmos 40 mil torcedores para o estádio. O que aconteceu com o River? O torcedor só veio acordar para o futebol piauiense quando o River chegou na terceira, na quarta fase já da Série D. Foi quando foi aquela loucura da final do campeonato brasileiro da Série D. Eu acho que o River perdeu muito. O River era para ter aproveitado o sócio e o torcedor, o River era para ter aproveitado sua camisa, que é o maior patrimônio que o clube tem. O River deixou de faturar muito o torcedor. Muito. Aí o que foi que aconteceu? Aí o River faltou esse dinheiro em caixa em 2016. Como é que se sustenta um futebol? Com dinheiro. Sem dinheiro não vai para lugar nenhum, Sidney. A camisa do clube, tudo bem, a camisa fatura 150 mil reais. Aí o River tem mais o governo que traz mais uma cota. Mas o River precisava fazer uma folha de 500 mil reais para subir para a Série B. Essa é uma cota que o Sampaio trabalha hoje. O Sampaio trabalha com a cota de 550 mil na Série B. Eu lhe digo mais. Se o River trabalha uma folha de 400 mil reais e se trabalha com o jogador top, que é a Série B. Outra coisa, o River pecou quando o River renovou os contratos com os jogadores da Série D. Eu digo assim, por experiência. O que falta no River? No River faltou muita coisa. Faltou o marketing, que é o principal. Aí o desenvolvimento da marca, o desenvolvimento da camisa. O River não soube faturar dinheiro para o clube. Quando não tem dinheiro, Sidney, não tem faturamento. Sem faturamento não vai para lugar nenhum. Sampaio veio campeão em 2012 da Série D. Sampaio vice-campeão em 2013, com o Flávio. E nós colocando 40 mil pessoas no estádio. Quando se coloca 40 mil, Sidney, tem renda em caixa. E o presidente Sérgio Frota jogava isso para dentro de campo e trazia jogador com qualidade e treinador com qualidade. O momento animador do futebol piauiense já passar a pensar como os clubes de fora pensam e se tornar clubes e empresas? Sem dúvida. Clube e empresas é a melhor coisa que faz. Hoje o Bahia tem duas diretoria. Tem a diretoria executiva e tem a diretoria que fatura. Que é administrativo. Então o Bahia tem dois presidentes. E é assim que nós temos que conseguir trazer o River para isso. Teresina não pode ficar longe disso. Não combina nós hoje, nós estarmos numa situação que nós estávamos. Nós estávamos na Série C, que é tudo de bom. Série C trazendo o clube. Quanto tempo que o América não jogava aqui? O ABC. O ABC teve. Teve mais Copa do Brasil lá em Parnaíba. Eu estou dizendo na capital. Desenvolve tudo. É o estádio lotado. É o camelô ganhando dinheiro. É as camisas do clube sendo vendidas. Então o River deixou de faturar muito, Sidney, com isso. Gera renda realmente. Gera renda. E hoje os maiores clubes no Brasil são sócios torcedor. O River também precisava fazer isso. Esse trabalho. O River tem uma agência que cuida do marketing, sim. Mas o River não tem aquela pessoa que está todo dia na imprensa, divulgando, fazendo trabalho de divulgação. E nem do dia a dia do River. Não, não tem. Então assim, não adianta, amigo. Esses dois trabalhos é que tem que ser feitos. O River tem que botar na cabeça. O River tem que ter o departamento de marketing e o departamento comercial. O marketing cria e o comercial vende. É assim que faz os grandes clubes no Brasil e no mundo. O Confiança, por exemplo, que é um clube de Aracaju, que é uma capital que jura em torno de 600 mil habitantes, no máximo 700. O Confiança tem 2 mil sócios torcedores. O River não chegou a atingir mil, como me parece. Eu não sei se 400 pagam em dia. Eu não sei qual é a mágica do Confiança em conseguir 2 mil sócios torcedores. O River não consegui. O Confiança não consegue levar 20 mil pessoas. Primeiro que o estádio só cabe 20. E o River conseguiu levar 40 mil pessoas. O River teve, Sino e Amigos, o River colocou o maior público da Série D do ano passado. O Villa, quando subiu da C para a B, que é o clube que tem mais torcida em Goiás, colocou 39 mil pessoas quando subiu o acesso. O River colocou mais de 40 no Albertão. Isso não é brincadeira, não. Você botar 40 mil pessoas em um estádio de futebol na capital. A mobilização que é feita. É, foi. Teresina se... E olha que o Marcos não foi nem tanto explorado. É. Era o momento do clube, era o momento. O River mesmo na situação... O River foi muito mal na Série C. O River só fez 13 pontos. Foi um time de uma campanha realmente... Pífia. Chata. Mas mesmo assim, o River conseguiu levar uma média de quase 3 mil pessoas. Esse ABC que subiu agora para a Série B do Brasileiro, o público dele era em torno de 3 mil pessoas. Lá no Frasquerão, qual está de sua propriedade. O River é tão grande, a sua camisa é tão gigante, que mesmo com a situação que ele estava, ele ainda conseguiu levar um público razoável na Série C do Brasileiro. Um outro ponto também que me chama a atenção, sobre as nossas competições, ou falo nós, porque nós fazemos parte do futebol piauense, é a Copa do Brasil. Antigamente nós tínhamos a Copa do Brasil como a menina dos olhos, a galinha dos ovos de ouro. E hoje não. A Copa do Brasil passou apenas a ser uma competição para o futebol piauense, porque a nossa primeira divisão é a Copa do Nordeste. E eu acho que isso, Jota, Gilmar, Edmar, o tema fica aberto. A Copa do Brasil passou apenas a ser um detalhe e nós começamos a passar de fase. O time do Parnaíba não passou da portuguesa, eu estive lá no jogo, por um simples detalhe, e já o River passou. Eliminou o Goiás. Eliminou o Goiás. Falta um pouco de cabeça no final do jogo. De verdade, eu acho que você está com o jogo nos pés. Então, a Copa do Brasil em si hoje para o futebol piauense, qual a opinião de vocês? Olha, a Copa do Brasil agora, com esse novo sistema que a CBF adota, antigamente, federações indicavam que era o Clube X, Clube Y... Agora é pote nos pés. Agora é sorteio. Isso. Agora é o pote A contra o pote E, por aí vai. O River provavelmente deve enfrentar mais uma vez o time grande, dependendo do sorteio do começo do ano que vem. Não sendo o Botafogo de novo que... Não, não, não. E o Autos, por ser um clube novato, vai pegar um time de nível intermediário, time de série D do brasileiro, que vai para o pote H, provavelmente. Então, é preciso que agora, com essa mudança que foi feita na Copa do Brasil, abra uma conscientização para os nossos clubes que dá para sonhar e avançar de fase. Mas o River foi um exemplo disso contra o Goiás. O Parnaíba claudicou contra a portuguesa em dois momentos. Na expulsão do Luciano no segundo tempo do jogo e, principalmente, no vacilo no final da partida, que deu o gol da Lusa. E também entrou, eu acho que o Parnaíba, ele entrou já com medo de enfrentar a Lusa dentro do Canidé, onde não podia ter acontecido isso. O Parnaíba, ele estava com a vaga até os 40 minutos do segundo tempo, garantido. Agora, tudo bem, você vai dizer, ah, mas é o treinador, não sei. Se o Parnaíba entra para vencer o jogo, ele tinha vencido a portuguesa, ele tinha passado de fase, jota. É, então pronto, foi o treinador. O treinador foi o maior culpado. E eu acho que o Paulo Ricardo Moroni errou. Ele errou no jogo contra a portuguesa. O estilo Moroni de C. É, pagou, pagou. Para uma portuguesa que, em 2016, é uma caricatura. Tudo que o Moroni fez é interessante, como foi esse ano para nós. Esse ano, se o River caiu alto, tinha condição de subir. O que foi que o Lancuna fez? O Lancuna vai jogar dentro de Maceió, do Rei Pelé, com 40 mil torcedor. Ele não tem pena, ele pega... É, ele, o que que acontece? O CSA, ele foi campeão de renda, Sidney, Jota e Gilmar. Da D, de público. Ele não jogava para menos de 20 mil pessoas dentro do estádio. O que aconteceu? O Lancuna, ele pegou e escalou três atacantes, sem medo de jogar dentro do Rei Pelé, para tirar logo a sua classificação lá dentro. Tiaguinha não jogou também? É, aí tudo assim. Então, se ele pega o Moroni daquele, se o Moroni fosse o treinador, ou se ele fosse até o próprio Tite da seleção brasileira, que são gaúchos que jogam recuado, com certeza o Lancuna hoje estava com altos na Série C. Eu vou contar uma história rapidinha aqui, Edmar. Eu tenho meu curso de treinador, eu fiz em Belém, para quem não conhece a cidade de Vigia, fiz lá, com força semel aqui, né? E no primeiro dia de aula, eu nunca esqueci, quando o nosso instrutor falou o seguinte, em decisão, gente, bota aí na cabeça, se você não gosta do teu goleiro, vire amigo dele. Se você não gosta do seu atacante, fique amigo dele e deixe ele jogar. Mas, onde que eu quero me referir? O Gênesis estava no banco. O Thiaguinho não pode jogar, enfim. Eu acho que em momento de decisão, eu tenho que realmente... Alguns erros... Tem que ser fechados os olhos. O Maceió foram decisivos. Então você acha que o Lancuna tinha que manter o time lá? Tinha que manter o time lá. Aí entra aquele velho ditado. O time que se ganha, não se mexe. Nos jogos do Altos, o Lancuna, nesse jogo lá em Maceió, ele não treinou com o Leone em momento algum. E colocou o Leone para jogar. Colocou o Leone machucado para jogar. É. Então aí complica a situação. Agora qual é o motivo do treinador fazer isso, né, Cid? Se a vaga era nossa, né? Nós íamos classificar. O Lancuna ganhava o jogo aqui em Teresina. Ele ganhou de 2 a 0. Ele ganhou de 2 a 0, faltando... É, eu acho que o que foi que aconteceu com o Lancuna. Então assim, o Lancuna é um treinador que vai para cima, é um treinador que tem toda a capacidade de assumir qualquer clube no Brasil. Então acho que faltou também uma determinação sorte. E ele também ia analisar e ver quem não era aquele jogador que ele tinha que ter colocado no início. Ele sabe. Ele não deveria mexer na velha fórmula. Eu vou naquele velho de tarde. O que se ganha, não se mexe. O técnico Univaldo Lancuna mexeu. E aí pegou muito mal na fita. Foi desclassificado. Hoje nós poderíamos ter feito o seguinte. Nós podíamos estar na Série C com o Altos e com o River na Série D. E esse é o time mais jovem do país, hoje, que é o time do Altos, estaria na Série C. Você acha que ele perdeu um pouco de prestígio aí com o Vartos depois disso? Não, ele não perdeu. Não. Rapaz. Não renovou por quê? Eu estive conversando ontem com o presidente, ontem, não, na semana passada com o Vartos Lacerda, e eu perguntei só para o treinador. Ele disse, olha, eu estou apalavrado com o Josué Teixeira. Eu sei. Mas eu senti que ele não quis falar do Univaldo Lancuna. Senti, então também eu não insisti. Claro. Entendeu? E Cid, e J, e Gilmar. O Lancuna hoje é técnico da Sociedade Esportiva de Pico. É, muito bem. Mas assim, para vocês três que estão aqui, nós estamos participando desse dia 19, dia do Piauí, o que que acontece? O Lancuna fez tudo de bom no Altos. Cidade de Altos, a 40 quilômetros de Teresina, veio para o futebol, deu tudo certo. O Lancuna foi o quê? Campeão o quê? Da segunda divisão. E vice-campeão piauí. E o Lancuna foi vice-campeão e não sei nem por que que não foi campeão. Por quê? Escalou o quê? Escalou um jogador irregular? Mas o Lancuna podia ter sido campeão piauiense? Aí, é outra polêmica, né? Só vou aí e já volto o assunto, né? É. Foi muito amadorismo. Porque, ó, não esqueço, eu volto a repetir, no dia desse jogo, River e Altos, quando o Vitor Barfana veio para entrar em campo, o Jota Araújo, que está aqui ao nosso lado. Faltando três minutos. Isso. O Vitor veio para entrar, o Chico Costa, da Rádio Ontárias, narrando o jogo. O Jota disse, o Chico Costa, vai mexer o time do Altos. O Jota já falou, vem o Vitor Barfana. Mas não pode jogar. Tem três cartões. Tem três cartões. Não pode jogar. E isso eu estava atrás, fazendo matéria para a TV Antena 10, e eu observei, eu vou colocar. Aí não deu outra. Então, pode ter sido o amadorismo do treinador? Eu acho que não. Nesse ponto, eu vou colocar a culpa. Eu também tiro, eu vou exentá-lo. Mas eu vou colocar a culpa no diretor de futebol. Além de ser... O diretor de futebol, o Altos? É. Ele tinha diretor de futebol. Não, tem calma. Além de ter um diretor de futebol, ele tem um supervisor que faz o trabalho de federação. É o cara que deveria saber. Aí o Jota... O cara tinha dois lados. Era em comum, o do Altos era supervisor do Altos e do Flamengo. O Fadidis. Que eu nunca vi isso na história do futebol. Dois clubes. Só acontece no Piauí essa situação. Tem coisas que acontecem no nosso futebol.